E vem pra cá porque no sertão do estado, policiais prenderam um homem que vinha praticando assaltos, hein? Nessa região, os PMs fizeram um bloqueio na rodovia que dá acesso ao município de Nossa Senhora Aparecida. A polícia deu voz de prisão, mas o condutor não parou o veículo de cor branca aí, que entrou em uma estrada vicinal. Ele ainda teve a audácia de fugir a pé pelo mato, mas depois os policiais receberam uma ligação anônima informando que o suspeito estava na cidade de Feira Nova, onde foi detido. Na apreensão, os policiais recuperaram várias caixas com mercadorias, entre leite, ferramentas, barbeadores, isqueiros. E o delegado Jorge Eduardo deu mais informações para o Balanço Geral sobre a prisão. Já havia uma investigação, já há cerca de 15 dias, sobre vários arrombamentos comerciais na cidade de Nossa Senhora da Glória, Monte Alegre e Porta Folha. Esse rapaz é suspeito de mais de 15 arrombamentos na região do sertão, sempre chegando pela madrugada, arrombando os cadeados e as portas, entrando e retirando vários objetos de roupas e materiais que são vendidos em supermercados, joias, relógios, perfumes, uma série de materiais que eram revendidos posteriormente na cidade de Itabaiana. São mais de 15 arrombamentos cuja suspeita é desse mesmo rapaz, o Luiz Carlos Tavares de Lima, o qual já foi preso por arrombamento na cidade da Bahia, no estado da Bahia, e também já possui outros processos aqui também em Sergipe. Muito obrigada, delegado Jorge Eduardo. Parabéns pelo trabalho conjunto aí com a Polícia Militar. A gente vê a foto do Malali, né? Todo quietinho, diz, ah, tão bonzinho, santinho. Nada. Na hora de agir, age com brutalidade, não tem dó nem piedade de ninguém.